Ah, mesmo com gestão ao ramo da vida, isto é muito difícil. E há muita mosca que mete-se em todos os buracos. Por isso é que eu ressono. A culpa não é a minha. São as asas das moscas a baterem nas narinas. E se ao verem um pulo, não fui eu. São as asas das varejeiras a baterem nas paredes do cu. Ai, que horror! Suas porcas! Que vergonha! Darling, estou a escrever um romance tipo Miguel Souza Tavares, mas em bem-disposto, porque eu sou bem-disposto. É a história de um príncipe que usa de certo, come pirpiri e lembra o retrato de Dorian Dre.